Olá rapaziada, Bion Costa começando mais um vlog pra vocês, rapazes, estamos aqui no trampo já Hoje vamos levar a motoca pra oficina, essa semana já teve alguns prejuizinhos com o carro Na verdade nem foi tanto preju porque acabou que a pessoa que eu comprei o carro que se responsabilizou Porém, quer queira ou não, tive que ficar com o carro alguns dias parados Hoje eu vou ter que levar a moto pra oficina pra dar uma revisada porque meu, tá precária a situação Caixa de direção tá batendo, alguma coisa tá dando umas pancadas de vez em quando aqui na frente Que dá pra sentir no calçamento, a parte dele freita horrível, já tá no limite já de tudo Vou mostrar aqui pra vocês, ó, limite no limite de tudo mesmo Vamos ver se a gente consegue trocar o peão também, colocar um peão maior Ele agora, né, atual tá com 14, se a gente consegue colocar um maior A questão do andamento também, ver como é que tá, relação, suspensão Vou dar uma geralzinha na moto, levar ela agora, deixar ela no meu parceiro Fabson Deixar o salvo aí pro meu parceiro Fabson, tamo junto, boy E é isso, a motoca também tá precisando de uma lavada, bicho, se liga A bicha ficou encostada aqui na empresa esses dias que eu tive que levar o carro pra casa E acabou que eu fiquei mexendo no carro, mexendo no carro lá, pra um lado, pro outro E a moto ficou aqui, né, encostada, abandonada E é isso Depois dessa revisadazinha que a gente vai dar hoje Vamos dar uma limpezazinha também nela todinha, passar uns pretinhos, passar roda Tá muito cheio de sujeira e tudo, ó Ver se a gente consegue dar um detalhezinho nesse escape também, né, dar um acabamentozinho bacana Pra ficar 100%, né, deixar não só a moto, como o carro também, tudo 100% Suspensão, eu tô achando que pode ser isso aqui Tem até uma marcazinha aqui, ó Como se ela tivesse subido, né, alguma coisinha do tipo Eu inventei de mexer nela uma vez E como eu acabei mexendo nela, né, na questão da suspensão Foi tanto tempo que eu fui fazer o projeto pra rebaixar a moto Eu tive que mexer na suspensão, então eu soltei esses parafusos Subi pra lá, subi pra cá E eu notei que ela tá dando uma diferençazinha ali Do lado direito da suspensão Posso ser que esteja folgado, né, eu não tenha arrochado Da maneira correta E como aqui eu gosto de dar umas catucadazinhas, né, no que baixa Posso ser que tenha afetado isso aí Que é a sua suspensão E a zoadinha que esteja fazendo, né, talvez seja isso também Não sei se é suspensão, se é caixa de direção Enfim Meu parceiro Fábio, quem vai resolver isso aí pra nós Tá na sua mão, viu Então vamos embora Deixar a motoca lá Partir pro trampo O Matheus já tá me esperando ali já E eu volto já já com vocês Lá na oficina Porque também eu tô sem o O jazinho aqui do capacete E é isso Simbora Acabamos de chegar aqui Estaducimento do meu parceiro Fábio E aí, meu filho Sossegado, né Boy, a motoca é toda sua Vou explicar aqui pra você agora rapidinho Já falei pro pessoal A moto tá dando um estraladeiro medonho aqui Eu suspeito que seja o peão, certo? Da outra vez Tava acontecendo esse mesmo estraladeiro Troquei o peão Resolvi o problema E o que eu queria fazer Era colocar um peão Maior Certo? Eu acho que esse aqui que tá aqui é um 14 Se você encontrar um peão maior Que caiba aqui direitinho Você, por gentileza, pode colocar Certo? Aqui Eu tô achando que eu uma vez mexi pra rebaixar a moto Não sei se você chegou a ver o vídeo Eu rebaixei a moto Eu mexi aqui, sabe? Tá até uma diferença Tá vendo aí? Aí eu tô suspeitando que essa folga seja aí Não sei, né Quem é o mecânico aqui é você Eu só tenho ar-condicionado Então você vê essa questão da folga E como eu já tinha falado pra você O freio Que tá horrível Ela tá aqui no final Desde aquele dia que você falou que tava ruim Eu não troquei Beleza? Então fazer a troca do freio traseiro Revisar essa folga aí na frente da moto Que eu não sei o que danado é E ver a questão de estraladeiro Ver se é só o peão mesmo Caso seja a relação Você me avisa que a gente vê o que é que faz Beleza? Mas de imediato os freios Já pode comprar, pode trocar Quem for preciso aí na frente também Na caixa de direção pode fazer Beleza? Show de bola Pois é isso Deixar o motoco aqui Na responsa dele Vamos embora pro trampo Terminado de resolver as coisas Que tem que resolver É rapaziada Acabando de passar aqui na loja Loja motoqueiro Vamos buscar as peças aqui da moto O Fábio só ligou pra mim Disse que tinha que trocar o peão A coroa As sapatas de freio Também Ela tá bem desgastada E é isso Vamos embora Matheus está olhando aí As peças pro moto dele também Aguardar e vamos levar lá pra Fábio Pra ele fazer essa troca aí E a moto ficar 100% Rapaz Se liga só no estado que nós estamos aqui Aqui tá a motoca O estado Ele disse que a caixa de direção Tá tudo certo Não tem nenhum problema A caixa não tá estragada Era só uma folga Acredito como eu falei No tempo que eu fui rebaixar a moto Talvez eu tivesse mexido em alguma coisa Que não podia E acabou nessa folga Mas a caixa de direção Tá tudo certo Direitinho A roda tá aqui Questão do freio Parece que ele já Tropou Não sei o que ele fez Enfim Eu sei que o freio Não tava prestando mais pra nada Tava só o ferro Aqui tá a roda Aí ó Fez a limpeza Aqui as pastilhas Se liga Meu amigo Aí Matheus Gustavo Cê tá doido Só o ferro Já tava até trincando Tá vendo? Tá Coroa Vai ser trocada também Ele pediu uma coroa nova Essa daqui Os dentes já tava até envergando Já Tava bem ruim Peão também vai ser trocado Certo? Ele Diz que esse peão aqui Também já tá bem desgastado Dentro já tá bem fino E ele tá com a folgazinha Tá dando um jogozinho E Acabou que Ele solicitou também A compra de um novo A gente já trouxe as peças Como eu mostrei A gente foi lá comprar Hoje pela manhã E é isso A questão da relação Já foi Feito A compra As pastilhas de freio Também já foram Compradas Já tá tudo Certinho já E infelizmente Ele não finalizou A motoca Só vai ficar pronto amanhã Então Tô só aguardando ele chegar aí Pra poder pegar a moto dele E ir pra casa Pra não ficar a pé De tudo E é isso Esse aqui é o estado Que tá a moto Já já Eu volto com vocês No caso não vai ser mais hoje Só amanhã Mas Daqui a pouco eu volto aí Vou mostrar o resultado pra vocês Fechou? Então nós Tamo junto Já já eu volto É rapaziada Infelizmente A coroa Na verdade o pinhão Que eu queria Era um maior Do que o original E aí Lá na loja Tem esse kitzinho aqui Que diz ele Que é o kit original Da Da Yamaha Que é o 14 Por 39 Infelizmente Porque eu queria Botar uma relaçãozinha maior E se dava mais final Mas tá bom Isso mesmo A sapatazinha nova Olha a diferença Isso é doido Isso aí É rapaziada Acabamos de chegar aqui Em Fausto Pra pegar a motoca E ele acabou Dizendo que Esse estribo aqui Do freio Tava muito alto Tava empenado Na outra queda Que eu Tava dando um rolezinho E acabei Caindo na moto Empenou o estribo E aí ele desempenou E como eu falei Fez toda aquela troca Das peças que eu tinha Comprado Que ele solicitou E é isso Vamos embora pra casa agora Finalizar o vídeo Espero que vocês tenham curtido Testar a moto agora Ver como é que ficou Deixar o feedback Lá no Instagram Pra vocês E também vou deixar O Instagram do parceiro Marcado Pra caso vocês precisem Do serviço do parceiro O show então é nóis Tamo junto Falou Fui Eu fico todo destreinado Deixa eu maquiar ele aqui Para ainda Não Deixa eu maquiar ele aqui Aquela chazinha Tá boa Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Viu Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo